A história de Naravás Autor, Dark Batista dos Santos O senhor Naravás, foi um mendigo que conheci, e me tornei um de seus melhores amigos no meu tempo de menino. Naravás era um ser tão singular que repentinamente ele aparecia e sem que a gente percebesse, ele desaparecia. Na época, a garotada tinha a mania de achincalhar as pessoas velhas como aparências de andrajos, os quais eram maltratados e às vezes até mesmo apedrejados, tidos como velhos comedor de crianças, e na reação destes, a garotada colocava-se em disparada e fazendo verdadeira algazarra. Acontece que com o senhor Naravás, não era diferente, acontecia exatamente o mesmo. Certa feita, percebendo sua total lucidez no que tange ao conhecimento de todas as atividades humanas, me liguei a esta admirável pessoa e passei a protegê-lo como se fora meu próprio mestre paterno. Acontecimento inusitado E ficou sem condições de seguir seu itinerário. Várias pessoas em mutirão, estavam tentando desatolar o referido veículo, cujo desânimo total, alguns estenuados, acabam por desistir. Eis que repentinamente surge o meu ídolo. Nos disse ele, gente, a força é produto de união, e a força será consolidada mediante vontade. Aqueles que desistirão, devem permanecer em descanso e precisamos tão somente destes que têm a boa vontade e perseverança para dar prosseguimento no que tange à tarefa. E assim foi feito. Neste momento, vocês se ligarão no meu pensamento. Em um único esforço o veículo saiu como se fora uma pluma azionada pelo vento. Em outro episódio, um rapaz gravemente enfermo, em um bairro de nossa cidade, chamado de Jororó, havia uma grande plantação de eucaliptos, a qual empregava muita gente, cerca de 250 funcionários e muitos deles vieram de uma pequena cidade do norte fluminense chamada Casemiro de Abreu. Certo dia, o filho de um desses funcionários, havia se machucado com um prego, e por conta disto, teve uma infecção quase que generalizada com sintoma de endurecimento da mandíbula, característica do tétano. O rapaz, queixava de dores horríveis, uma espécie de câimbra por todo o corpo, que segundo o Sr. Naravás dizia ele, pelos sintomas descritos, tratava-se de espasmo tetânico. Sabendo que o enfermo gritava muito com fortes dores, eu tive a ideia de levá-lo até o rapaz. Lá chegando, a mãe do moço, chorava muito e os outros membros da família, pediam a Deus que o levassem a fim de diminuir seu sofrimento. El Naravás como gostava de ser chamado, pediu que o deixasse sozinho e adentrou o quarto onde estava o rapaz acamado. No seu retorno, pediu que eu e juntamente com a mãe entrássemos também, o rapaz que não me recordo o nome, contorcia-se, e estirava o corpo com tanta rigidez, que parecia com uma lâmina de aço rígida. Estando nós juntos do enfermo, Naravás pediu-nos para ligar com a pessoa dele em pensamento uno, e clamando com fé robusta que ele fosse socorrido de acordo com seu merecimento. Foram feitos toques de mãos em torno da cabeça, depois circundando todo o tórax, e em seguida as pernas. Quando as mãos começaram a tocar nos membros inferiores, a parte mandibular começava a relaxar, o tórax evidenciava movimentos respiratórios e as pernas não mais se estiravam. Depois deste acontecimento, Elnar Avás, reuniu-se com a família e traçou algumas recomendações, as quais não tomei conhecimentos. Fiquei sabendo que o rapaz saiu da crise e ficou bom. Neste mesmo dia, Elnar Avás, pediu que eu reunisse a turma na parte da noite, a fim de que ele pudesse nos falar sobre aquela enfermidade. Disse o seguinte, de um modo geral, nós desde pequeninos, vamos nos contaminando com vários tipos de micróbios, sendo que alguns são nossos amigos e outros são nossos inimigos. Os micróbios que são nossos inimigos são aqueles que nos causam doenças, como no caso daquele rapaz, mas que mesmo os inimigos às vezes tornam-se nossos amigos, de vez que, ao longo dos tempos eles estimulam nosso organismo a se livrarem deles mesmos. E como podemos evitar o mal que acometeu aquele rapaz? Se o ferimento for externo, isto é, ferida aberta, deve-se lavar com água e sabão e em seguida colocar iodo no local. E se for com prego ou outro material perfurante? Aí pouco adiantará colocar iodo, uma vez que o iodo não irá lá dentro matar o micróbio. E como podemos fazer para matar o micróbio, se ele está lá dentro? Contar com nossa defesa conforme foi falado acima e em seguida se dirigir à farmácia e tomar a vacina contra o tétano. Naquela época, a carência de médicos era um grande, de vez que os farmacêuticos faziam às vezes dos médicos, nos atendendo com curativos, injeções e manipulando medicamentos. E o naravais e sua personalidade, como figura humana, tinha o mesmo hábito dos andarilhos, vestimentas do tipo andrajos, todavia, a roupa apesar de ser sempre a mesma, demonstrava estar sempre limpa, pois, seu corpo não exalavam odores característicos de seus colegas, nausearbundo. Quanto à sua fisionomia, aparentava ter cerca de 70 anos, barba bem rala no rosto, cabelos grisalhos para branco, estatura mediana, 1 metro e 76 de altura, de boa compreensão física, tórax robusto, cicatriz de queimadura lado esquerdo do rosto, olhar penetrante, fala pausada ligeiramente grave e mansa. É o naravais, dificilmente sorria e quando sorria era feito com muita descrição. Quanto sua fala, diziam os mais velhos e intelectualmente mais adiantado, que este andarilho, tinha um linguajar cujo sotaque diferenciava muito do nosso e que seu português além de correto, parecia um clássico literata. Atitude de um grande mestre. Naravas ouvia mais do que falava, os meninos recém-chegados em nossa coletividade e por não conhecê-lo, dirigiam-se à pessoa dele com deboche, sempre achincalhando, e fazendo pouco caso como de costume. Todas as vezes que isto acontecia, a atitude do mesmo era sempre de benevolência e de extrema compreensão. Certo dia aparece em nossa comunidade, um outro estranho forasteiro que se dizia ser o índio timbira. Pois, o mesmo estava sempre armado com facas, machadinha e algumas espécies de fisgas, estuque, feitas do lenho do coqueiro buriti, cuja palmeira os silvículas utilizavam para o fabrico de arco e flecha. Como a garotada, tinham o costume de achincalhar e aborrecer os forasteiros, certa feita um desses rapazes, foi severamente violentado a ponto de ser hospitalizado. E quem assumiu a liderança através do medo, foi o índio timbira que, quando chegava era respeitado pelo medo e causava verdadeiro pânico entre a rapaziada. Lembro como se fosse hoje, em um dia de domingo, jogavam duas equipes rivais de futebol, Bonfim vs Magence. Como o time do Magence Futebol Clube, havia ganhado por 2 a 1, nós resolvemos comemorar lá na Figueira, onde ficava exatamente o Poço dos Passarinhos, de propriedade do Sr. Tomazinho, cujos filhos eram torcedores do Bonfim. Em lá chegando, nós estávamos cantando a vitória de 2 a 1, eis que repentinamente aparece o índio timbira, com tamanha fúria que logo de início feriu a cabeça de um dos meus melhores amigos de nome louro. O Lourinho, como era chamado, apesar do apelido, tinha a pele tão escura que chegava a brilhar, e era uma pessoa de boa índole. Com isto, nós ficamos encurralados e o timbira olhando pra mim expressando tamanho ódio, e eu desesperadamente não tinha pra onde correr. Porém, me veio em pensamento os ensinamentos do amigo, que sempre dizia, nunca se afaste diante do medo, colocasse em defesa, sem deixar de olhar atentamente nos olhos do seu adversário. Pense firme que você pode, e que sua força somada com seus colegas, é maior do que a do oponente. Lidere seus companheiros e encoraja-os, mostre que você pode, e não se afaste. Não deixe de olhar atentamente nos olhos do seu adversário. Repentinamente quem aparece? O amigo Elnar Avais. Como um relâmpago diante do algoz, deixa-o aturdido e determina que jogue suas ferramentas fora e com voz firme vocifera, dizendo para o índio precisamos conversar. Em seguida pede que retornemos para nossas casas. Nos seus ensinamentos, dizia que o menino de bem, é aquele que acata e respeita seus pais. Também seja solidário um para com o outro. Deve ter amor a todos os seres da natureza, quer seja animal ou vegetal. Combata o fogo e evita erosão. Nunca subestima seja lá quem for e seja sempre gentil e cordial. Trate da terra como se fosse a sua própria mãe. Nunca desperdiçar alimentos. Observar os fenômenos da natureza, pois ela é a maior fonte de ensinamentos, e diz-se mais. É preciso que estejamos atentos às necessidades alheias e à nossa disponibilidade em servir. Perda do contato com Elnar Avais. Quando terminei o primário, contava com 12 anos completos, pois naquela época, a criança somente poderia ingressar na escola pública, a partir dos 7 anos de idade. Meu pai, sabendo da existência de um colégio agrícola, no interior do estado do Rio de Janeiro em um lugar chamado Pinheiral, resolveu me colocar neste colégio, cujo nome é Escola Agrícola Nilo Peçanha. Era um colégio magnífico com quatro turmas distintas, sendo que, para se matricular tinha que prestar uma espécie de exame escrita e oral. Caso o aluno passasse, seria admitido no primeiro ano de iniciação agrícola, no final do ano, havia necessidades de prestação de novas provas, a fim de ser transferido para o segundo ano de iniciação agrícola. Terminada estas duas etapas, a próxima série era para o curso de mestrado agrícola. As duas últimas etapas dava direito de certificado de mestre agrícola. No colégio agrícola Nilo Peçanha em Pinheiral, funcionava em regime de internato. Havia uma disciplina extremamente rigorosa. A senhora minha mãe, por uma questão de zelo maternal, resolveu trazer-me de volta para Magé, a fim de colocar-me no ginásio magiense, onde depois de prestar exame de admissão, ingressei no primeiro ano e tive a sorte de compartilhar com pessoas maravilhosas, as quais tenho boas recordações, tais como Áurea Fernandes, Josélia Figueiredo, João Marcos, Antônio de Barros, Anete de Barros, Ninhete, Nadir, Marilza, Lieda, Dalva, Moisés, Daniel Paiva, Tiron Paiva, Vanderlei Amaral, Hamilton Madeira, Levi Laje, Izequias, Nelson, Dalva, Enir, José Mostrange, J. Carlos, Gilberto, mais alguns que no momento não me recordo e por isto peço desculpas. Nesta trajetória, foi quando perdi o contato com o grande mestre El Naravás. Nunca mais ouviu falar sobre esta figura enigmática e essa singular.